E tarde demais pra gente reatar a nossa relação Não tem perdão dessa vez e pode chorar Dessa vez eu não vou aceitar que me faça de gato e sapato na cama Nem jura no meu ouvido que me ama Que me ama E vai chorar, vai se lamentar Sentindo a minha falta Você não vale nada Vai abrindo essa porta e vazar E vai chorar, vai se lamentar Sentindo a minha falta Você não vale nada Vai abrindo essa porta e vazar Vem E seta ali a ferreira Vem de amor, respeita esse CB menino E tarde demais pra gente reatar a nossa relação Não tem perdão Não tem perdão dessa vez Pode chorar Dessa vez eu não vou aceitar que me faça de gato e sapato na cama Nem jura no meu ouvido que me ama Que me ama E vai chorar, vai se lamentar E vai chorar, vai se lamentar Sentindo a minha falta Você não vale nada Você não vale nada Vai abrindo essa porta e vazar Vai abrindo essa porta e vazar Vai abrindo essa porta e vazar Vai abrindo essa porta e v Virgin